Música 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 Consegui agora Consegui, peguei na veia o negócio Mas é bom pra caralho Música Ele é filho Oi? Ele é filho do Marcos Não, ele é filho do... Do Edson, daqui a pouco amanhã o Edson está aí É né Música Deixa ele Música 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 Já dá um na cara aqui para chamar a torcida. Olha o Rodrigo, já foi batalhado na grávida. Conhece a merda da briga, né? A risa. Esse cara está tudo aqui porque não conhece. Então, né? Vamos para trás, né? Vamos para trás. 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 Obrigado.